Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Meu amor, o dia amanheceu tão lindo A gente não tem que se preocupar mais Faz a mala e me encontra no infinito A gente só vai precisar de amor e paz Eu tô cansado de esperar me encontrar naquele lugar Eu juro que não vai faltar nada pra nós dois E meu Deus, tanta vida tem lá fora Não me deixa ir agora Só te peço essa chance de ficar Se ainda quiser fugir comigo Eu não desisti Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi 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 No fim do túnel eu continuei andando até te ver Eu sempre soube que aquela luz só podia ser você Segura minha mão e vou embora Não tem hora melhor que é agora Olha bem pra mim Eu não volto atrás quando eu digo sim Eu nem preciso repetir que eu tô cansada de esperar me encontrar naquele lugar Eu juro que não vai faltar nada pra nós dois E meu Deus, tanta vida tem lá fora Então me deixa ir agora Só te peço essa chance de ficar Se ainda quiser fugir comigo Eu não desistir Se você estiver ouvindo isso Eu sobrevivi Eu sobrevivi 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 Obrigado.